Uma escola do futuro com o propósito de ressignificar o conceito de educação. Esse é o tema do Sete Lagos em Debate que começa daqui a pouquinho. Fique ligado! Uma escola do futuro com o propósito de ressignificar o conceito de educação. Como seria e como funcionaria essa escola? Para falar sobre esse tema eu convido no estúdio o consultor, professor e empresário Gustavo Couto. Gustavo, super prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado Roberta, feliz em estar aqui e poder falar um pouquinho sobre educação do futuro, que na verdade é uma educação do presente, como a gente pode ajudar essas crianças a aprender melhor. E como que seria esse conceito? O que seria essa escola do futuro que já está aqui no presente na verdade? É com certeza. Quando a gente fala assim, qual é a educação do futuro? Quando a gente conhece modelos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o que as crianças estão aprendendo hoje? Elas têm aprendido conceitos muito mais práticos, muito mais mão na massa e que façam muito mais sentido para elas. A nossa educação é defasada em mais de 100 anos. Então o que a gente tenta fazer hoje é preparar o jovem para uma carreira que ele vai ter quando ele formar. Hoje eu trabalho num emprego que não existia quando eu era criança. E será que essas crianças de hoje vão estar num emprego que existem atualmente? Então a gente tenta preparar o jovem justamente para ter um encaminhamento futuro, que encontra significado e paixão em aprender. Então esse é o nosso foco. Então aqui no Sete Lagos já chegou a escola CRIU, né? Você é sócio e professor na escola. E é uma escola completamente diferenciada dos modelos tradicionais que já existem, né? Conta para a gente como é que funciona na realidade, como é que surgiu aqui já. Vamos lá, como é que surgiu um pouco a ideia, né? Eu sou consultor e atuo nas principais empresas do Brasil. Votorantim, Bradesco, Sebrae, Vale, VLI. E já atuando nessa área de inovação em diversas empresas. Muitas vezes a empresa me chama para tratar competências e habilidades em adultos. Porque eu penso assim, pô cara, a gente precisava fazer isso em crianças, sabe? E aí eu fui no Vale do Silício três vezes, na Europa, Nova York. Em vários locais eu vi esse modelo de pérdida de educação para criança. E pensei assim, pô cara, preciso levar isso para o Brasil de alguma forma. É preciso realmente ajudar as crianças no Brasil a ter uma educação que faça mais sentido para elas. E aí surgiu essa proposta, como sou natural da cidade, apesar de atuar internacionalmente também. Falei assim, pô cara, o primeiro lugar que eu queria testar, isso é na nossa cidade. Acho que o Sérgio Lagos merece, acho que dar oportunidade para as crianças aqui seria o primeiro passo. Então daí surgiu essa ideia de montar essa escola aqui. Que é uma escola complementar à escola tradicional, ou seja, se a criança ainda vai numa escola tradicional. Mas complementar à escola, ela passa um período da tarde ou da manhã fazendo disciplinas em matérias do interesse dela. E como que tem sido a aceitação das mães, em primeiro lugar, e das crianças? Bacana, excelente pergunta. Com relação às crianças, assim, a aceitação é incrível, né? Porque a gente proporciona uma educação no sentido que gera muito interesse, engajamento e paixão. É interessante porque quando a gente pega, por exemplo, modelo tradicional de educação complementar, o pai fala assim, eu quero que meu filho faça inglês, eu quero que meu filho faça natação. Vou lá, vou matricular no judô. E o que a gente está colocando aqui, não. É o menino que fala assim, pai, eu quero estudar nessa escola. E isso está sendo bem interessante, que a gente está querendo que o objetivo é esse. A criança quer aprender e ela quer estar lá. Ao contrário de outros modelos no qual o pai quer obrigar o filho a ir. Então isso está sendo um resultado fenomenal. O feedback dos pais tem sido incrível. Porque assim, muitas vezes o pai preocupa muito em mensurar o tangível. Ou seja, uma criança vai fazer um curso de robótica, o que ele aprendeu de robótica? Mas na verdade em robótica ele tem que construir um projeto em grupo, trabalhar em equipe, conflito pra caramba, criança disputando por peça, pra quem vai controlar o robô hoje, quem vai fazer tal coisa. E o que ele aprende de habilidades comportamentais, de foco, até mesmo outras competências como matemática e física, o resultado acaba sendo muito maior do que somente aprender o conceito de robótica em si. Então acho que o método de trabalho tem que trazer tanto o resultado das crianças, o engajamento delas. Elas querem fazer parte e o pai vê o resultado. Isso seria então na prática o ressignificar da educação. Sim. É assim, é um conceito existencial, né? O ser humano por natureza deseja aprender. Aprender é um instrumento de sobrevivência. Se a gente não aprende a gente morre. O negócio que aprender ficou chato. E aí as pessoas aprendem de forma errada, aprendem de forma desinteressada ou não aprendem direito. O que a gente tenta fazer lá é ressignificar o aprender, das diversas formas possíveis. É, porque eu imagino assim, nas escolas tradicionais, pelo menos a maioria, não todas, porque a gente tem muita escola boa, é o aprender pra colocar na prova, pra acertar a questão. E, na verdade, o ideal não seria isso. Seria o raciocínio, o entendimento, a leveza, o interesse das crianças em estar aprendendo aquilo ali, né? É, eu posso falar por mim. Eu fui um péssimo aluno. Eu tô aqui pra falar, olha, meus professores de Promove, Impulso, todos vão lembrar de mim. Eu fui um péssimo aluno, deu muito trabalho. Mas eu sempre tirava notas boas. Por quê? Eu estudava pra prova. Vou fazer a prova, vou pegar pra fazer a prova e tchau. Mas até que ponto eu tava realmente interessado, engajado com o aprendizado? Eu era um menino, você adorava química, você me sacou, acabei formando engajaria química no FMG, passei nos primeiros, formei bem. Mas olha só, você pega meu estoque, eu odiava geografia e história. Quais tops que eu amo hoje? Geografia e história. E será que o problema era o conteúdo ou a forma como eu resolvi o conteúdo? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, assim, por como a gente gerar um engajamento na criança e no jovem? Porque, assim, ele não quer aprender porque ele não gosta ou por birra. Ele não quer porque é chato, é chato mesmo. E se isso não mudar agora, não começar a mudar, igual, eu falo, não é futuro, não, mas você vai em Nova York, você vai na Califórnia, você vai na Europa, é sim, as crianças são cada vez mais interessadas em aprender, porque o instrumento de aprendizagem hoje, ela é interessante pra criança e pro jovem. Então, o que a gente propõe é isso, assim, é criar um instrumento de aprendizagem e a gente faça sentido pra elas. Mas, é claro, precisa cortar o cordão umbilical com o modelo tradicional. É, e eu imagino também que se não tá legal, se tá chato, elas também vão criar barreira até pra descobrir sua verdadeira vocação, né, e pra construir a profissão dela no futuro. É, a gente tem um conceito no Brasil. Eu até vi uma camisa de super-herói, não sei se eu não fui mudei de hoje, a gente trabalha lá, sim. Assim, parece que o negócio, porque ele é divertido, que ele não pode ser sério, sabe? E é muito pelo contrário, as coisas que são divertidas e sérias, elas têm um resultado muito maior. Se não fossem, empresas como Google, Apple, Facebook, não eram as maiores empresas do mundo. São empresas extremamente leves. E as maiores escolas do mundo são extremamente leves. Então, sim, é importante a gente quebrar isso. A gente consegue fazer isso melhor numa faixa etária mais nova, que a gente vê que os pais preocupam mais. A partir dos 14, 15 anos, a gente tem visto um foco muito focado em passar numa prova que talvez não faça sentido com o Enem. E por que isso me preocupa? Eu sempre fui um aluno, né, eu falei que eu era um péssimo aluno, tenho de fazer bagunça e não prestar atenção na aula. Eu sempre tirei notas boas. Mas quando eu tinha 17 anos, eu escolhi uma profissão, engenharia química. E era muito disputado, era o segundo curso mais físico da Federal. Fiz lá, passei e entrei. E fui um engenheiro químico frustrado, porque ninguém me orientou na época que eu queria. Eu passei numa prova que não fazia sentido pra mim. Eu demorei anos pra me ressignificar. Então, o que a gente propõe aqui, não é só sobre ressignificar a educação ou dar uma carreira pra criança. Mas ressignificar é um motivo, assim, por que a gente vive, por que a gente tá aqui, o que a gente pode fazer pelo mundo pra deixar esse mundo melhor. Então, acho bem relacionado a isso. E pra isso é importante descobrir a paixão da pessoa, né, aquilo que é muito individual. E como trabalhar essa questão da paixão? É, é bem legal, assim, alguns pontos, né? Como fazer um jovem encontrar sua paixão? Eu gostaria que você pudesse cortar esse vídeo e mandar ele pra crianças de 14 anos em diante que estão nessa busca aí do Enem. Assim, hoje o jovem acha que encontrar sua paixão... Hoje a gente tem uma crise também do recém-formado. Ah, tem que fazer aquilo que eu amo, né? O cara acha que é um jogo de caça ao tesouro. Eu vou sair daqui andando, procurando... Ah, encontrei minha paixão. Aí da noite pro dia, encontrei minha paixão. Igual hoje, não é na minha fase, mas a galera que... Nova hoje tem Tinder, né? Fala, ah, eu vou encontrar o amor da minha vida. Aí acha que vai sair assim, encontrou e pegou na balada e encontrou. Não, sabe? Encontrar sua paixão, seja encontrar um parceiro, ou seja a sua profissão, ou um tópico de interesse, requer você pegar tópicos diferentes, experimentar tópicos diferentes, ver aquele do seu interesse e trabalhar em cima daquilo. O que faz a pessoa ter paixão é ela trabalhar em cima de um assunto que é do interesse dela. Na verdade, só tem como saber se é do interesse. Se você trabalhar naquela área de interesse e fizer alguma coisa nisso, e você ir melhorando e pesquisando e experimentando. A gente oferece até várias frentes diferentes, justamente assim, pô, pra ajudar a encontrar um caminho, uma paixão. E quanto mais cedo você encontrar a paixão, melhor. Porque quanto mais você investir cedo na sua paixão, a chance é de sacar lá na frente. É assim. Mas não é sobre, assim, pô, tirei de baixo da terra ali no Caça ao Tesouro a Paixão. É trabalhar firme e duro numa paixão que você... E qual seria a diferença de ter a paixão por algo que se faz e ter o amor por algo que se faz? Como é que seria, assim, descobrir? Porque muitas pessoas falam, ah, eu tenho amor pela minha profissão, eu tenho paixão pela minha profissão, paixão pelo que eu faço. Você saberia diferenciar isso? Essa é uma boa pergunta, porque eu sou um cara casado, apaixonado e amo a minha mulher. Então isso acaba, né, conflitando. Ela se mistura um pouco, mas eu acho que teria, às vezes, alguma diferença, assim. É, você acha... A gente vai falar de paixão, um estudado de psicologia vai falar disso, mas que, assim, pô, paixão te faz ser... Igual aconteceu comigo, eu tô apaixonado com o top de desenvolvimento de games, de passar o feriado, às vezes dormir meia-noite, aí duas horas da manhã eu levando a cama pra acabar um game que eu não tava conseguindo acabar. Então, acho que paixão tem muito de... Ajuda muito até a resiliência, assim, nos momentos difíceis. Move mais a pessoa, incentiva mais a pessoa. Ela faz você sair dessa zona de conforto, sabe? Você se coçar e ir atrás mesmo, a gente tenta buscar essa... Fazer o jovem se coçar mesmo. Então é possível trabalhar essa criança desde pequenininha? Eu vejo que na escola vocês trabalham com criança a partir de seis anos de idade. Sim. Então é possível já ir trabalhando a cabecinha dessas crianças pra desde pequenininhas elas já irem descobrindo o que as move. É, e elas já têm isso que elas movem em classe. Se você chegar em casa, você vai ver que tem o que move. Seu filho vai estar no celular, no joguinho, super entretido, vai estar no robôzinho, no brinquedo, super entretido. E se a gente conseguir pegar esse ambiente, que é um celular, um tablet, ou um brinquedo, igual ao caso do robô, e transformá-lo num objeto de aprendizado pra ela, olha que incrível. Ela tem algo que ela ama, que ela adora, que ela é amigável pra ela, porque o livro não é amigável, né? A criança pega um livro físico tentando passar igual o tablet, não é um negócio amigável pro mundo dela, porque ela já nasceu num mundo assim. E a gente leva ali uma forma que ela não vai estar só perdendo o tempo dela com algo inútil, mas aprendendo algo pra vida e pro futuro dela. Isso seria o Educação Maker? É. Ou mais ou menos? É um pouco diferente. É um conceito um pouco diferente. E o que seria, então, Educação Maker? Ótimo conceito, né? Educação Maker. Conceito que cresce no mundo inteiro, tá? Educação Maker é uma educação maker que vem do fazer. Então, assim, a educação do futuro era uma educação maker. Ela é muito parecida com a educação como era antigamente, assim, houve um hiato nessa educação, nessa parte muito teórica. Educação maker era uma educação mão na massa. Você aprende colocando a mão na massa. Não pode ser igual, eu gosto de brincar, meu irmão tem 38 anos, né? É assim, pô, o cara não sabe trocar um chuveiro. Entendeu? Até brincadeira com ele. Mas é verdade, assim, Educação Maker não, criança aprende, aprende a pôr a mão na massa, aprende errando. A melhor forma de aprender é errando. E a escola pune o erro, né? Você vai mal na prova, você sofre bullying, o professor te critica, você chega em casa, você apanha, o pai tem que ensinar o boletim, você fica com vergonha. Educação maker não, cara. Aprendi, vou pôr, aprendi o conceito, vou pôr na prática. Vamos fazer exercício. Ah, deu errado, deu errado por quê? Ah, é, deu errado, é? Ah, não, assim que melhora. Então, vamos lá, vamos tentar de novo. A educação maker, ela trabalha muito assim, colocou o aprendizado na prática. Interessante, né? E eu achei mais interessante ainda, que a gente estava falando anteriormente, que as crianças estão ali no joguinho, no tablet, estão ali no computador, elas podem pegar e direcionar essa questão do jogo, de tudo, para algo que vai também ir além, algo produtivo, né? É, assim, falando sobre engajamento, né? Não há nada que gera mais engajamento que o pertencimento. Tudo aquilo que o ser humano tem senso de pertencimento, ele é mais engajado. Uma criança tem muito mais senso de pertencimento e engajamento com o jogo que ela criou. Então, vamos pegar um curso novo que a gente está lançando, é um curso de desenvolvimento de jogos. Estava planejado já no segundo semestre. Se a criança vai estar, você tem filho, né? Ela vai estar no tablet jogando um joguinho no celular. É fato. Não tem como competir, nasceu assim. Vocês pais, né? Eu vou ser pai esse ano. A gente usa isso como uma válvula de escape também. Mas, por que a gente, em vez de pegar essa energia dela com o jogo, dela jogar algo fútil, trocando ali por um feedback ali de moedinha, uma coisa, dela criar o jogo. No desenvolvimento do jogo, ela aprende sobre lógica, matemática, aprende sobre física, aprende muito, muito inglês. Eu aprendi inglês jogando, meus amigos aprenderam inglês jogando. E acredito que a maioria das pessoas que estão aí ouvindo, que jogaram jogo, aprenderam inglês em jogo, muito mais do que a gente na escola tradicional. Então, a gente direciona ela para fazer algo que ela gosta, que é a questão do joguinho. Ela vai jogar duas, três horas por dia, então ela vai estar criando algo, na verdade, para poder fazer. E vai estar aprendendo vários conceitos. Então, por exemplo, a gente está numa proposta de ter jogo temático relacionado à educação financeira. A criança desenvolve um jogo de educação financeira. A criança desenvolve um jogo fitness, né? Eu não sou fitness, mas a minha socia é. Então, ela cuida dessa parte. Então, assim, a gente direciona o poder e a atração que tem um joguinho de celular, um joguinho de tablet, um joguinho de computador, e pega um menino de sete anos e fala, a gente mostra para vocês, e a criança desenvolve um jogo real, que gera um engajamento incrível nela, onde ela vai aprender muita coisa fazendo aquele jogo. Então, ao invés de ele estar num videogame bobinho, passando o tempo, não, ele vai estar criando algo que vai ter valor para a vida dele para sempre. E no próximo bloco, então, a gente vai falar mais sobre esse jogo de games e outros cursos também que são voltados para essa vertente. Fique ligado! Esse é o Sete Lagos em Debate, e hoje estamos falando sobre a escola do futuro, que já está presente, né, nesse momento. Gustavo, a gente estava falando no primeiro bloco sobre o curso de games, né? E eu até te questionei, será que não vai ter para o público mais velho também? Nós que somos velhinhos aqui também queremos participar, ora! E será que também não vai vir essa ideia? A gente tem uma proposta na CRIO de trazer educação também para os mais velhos. Tanto na parte de games, robótica também, a gente vai ter um curso de curta duração para poder aprender robótica mais avançado para os mais velhos, mas nosso foco inicial são os novinhos. Nesse primeiro momento, segundo semestre, cursos pontuais para os mais velhos e foco nos novinhos, foco total. E o curso de games? Deve ter uma diferença, né? Os jogos para os mais novinhos, né? A partir de seis anos, né, faixa etária? E para os mais velhos, a sete que começa. E até os quatorze anos. Vai ter uma diferença do estilo de jogo? Na verdade, o game é de sete em diante, né? Então você pode chegar e fazer a turma e tem diferença do tipo de jogo, do grau de complexidade e da abordagem. Porque ele tem que aprender os conceitos e passo a passo. Você pega uma criança de sete anos, ela é uma criança da geração tablet. Então até, em todos os testes e pilotos que a gente fez, a gente viu também em outras escolas de cidades, é uma criança que está aprendendo a usar o mouse, está aprendendo a navegar na internet. Então uma criança de dez anos, ela já tem outra familiaridade com o computador. Então, querendo ou não, o curso de game também é um curso de informática. Mas ela também precisa... O passo a passo é diferente, porque a gente quebra em faixas etárias. Porque o modo de aprendizado é diferente, a complexidade dos jogos são diferentes. Tem jogos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, tá? É um jogo onde você tem um pinguim e ele tem que pular em uma plataforma e você tem que colocar o mouse e de acordo com o que você clica, ele pula mais alto ou mais baixo. Tem conceitos de física, gravidade e matemática de triângulos que são avançados que você precisa aprender para poder colocar em prática no jogo. Então a gente não aplica esse jogo no mais novinho. O novinho aprende os outros conceitos de lógica. Então varia muito a complexidade do jogo pela faixa etária. Então a gente tem um jogo de corrida, por exemplo, criar um jogo de corrida, a gente muda as complexidades variáveis, né? De acordo com a faixa etária. Porque alguma faixa etária consegue entender a aceleração, a outra faixa etária não consegue atender conceitos de física, sim. Então, até passando aqui, a gente ensina muita física e matemática, inglês e informática no curso de game, assim. O curso de game, a criança não vai estar vendo isso, né? O que menos é o curso de game? Na verdade é um curso de inglês principalmente, de lógica, lógica, assim. Computação é lógica, então lógica serve para tudo, para história, geografia, matemática, inglês, português. Matemática e física. Então você aprende muito mais e aprende de uma forma aplicada, né? De forma maker também, fazendo diferente. Então também, para o dia a dia da criança na escola, é fantástico estar participando de um curso desses. É, não só isso, mas todos os outros cursos, porque assim, a partir do momento que a criança, ela encontra uma paixão em estudar, ela começa a ver mais sentido na vida dela. Então ela tende a ser um aluno melhor, tendo a ser menos rebelde, tendo a ser mais tranquila em casa. A gente tem escutado muito, conversado muito com os pais dos nossos alunos. O tanto que o filho dele, naturalmente, sem forçar a barra, melhorou em outras frentes, porque ele está fazendo algo que gosta, algo mais tranquilo, deixa a mente mais tranquila, menos ansioso. Então isso é bem interessante. A gente já falou de engajamento, até a gente tem uns casos interessantes, a mãe ligou um dia pedindo para levar o filho na aula mais tarde, porque ela tinha esquecido e estava chorando em casa que queria ir para a escola. Olha como a gente inverte o sentimento que uma criança tem com a escola, com essa proposta. E essa é sempre a nossa proposta, assim. A criança está lá porque ela quer, sabe? Essa é a grande diferencial que a gente tem para as outras, o padrão. Não porque o pai quer, porque a criança quer. É. E outro curso também interessante é o de robótica. Como que é o de robótica na prática? Legal, assim, a robótica e a programação de jogos, ela é bem similar em alguns pontos. Mas a robótica, ela requer muita resiliência, e ela requer muito essa questão de você pôr a mão na massa. Então a robótica trabalha muito essa parte de você pegar as pecinhas, encaixar as pecinhas. Ao longo do tempo, pode acontecer da criança ficar um pouco, assim, entender assim, pô, resistente, porque é difícil. São pecinhas de Lego. É, a Lego tem uma metodologia própria, que chama Mindstorms, que ela é voltada para a aprendizada robótica. A gente usa a metodologia oficial, tá? A aprendizada de robótica. Mas o que acontece, pensando na... Na criança, a robótica, ela tem muito esse negócio de trabalhar um problema do mundo real e trabalhar em equipe. Então na aula de robótica, por exemplo, as crianças sempre têm um problema, um desafio, elas têm que montar um robô com vários sensores, sensor de altura, distância, laser, sensor de cor, e resolver um problema para o mundo real. Então a diferença forte é essa, assim. A aula de programação, ela acaba sendo uma aula mais individualizada, porque é muita criança e ali a programação, e a aula de robótica é muita atividade, assim, pô, vamos resolver um problema em equipe e trabalhar um problema em equipe. Então são competências diferentes. A aula de robótica acaba dando mais conflito, a gente trabalha muito a habilidade comportamental de conflito e trabalha em grupo. É que muitos pais conversam com a gente, ah, meu filho não sabe dividir, meu filho não sabe trabalhar em equipe, meu filho é muito individualista. A robótica, ela tem esse viés muito forte. Entendi. E tantas duas, ela acaba trazendo muito foco. Uma é que, assim, programação, você programa e acontece algo no mundo virtual. Robótica, você programa e acontece algo no mundo físico. É uma diferença importante. Mas na prática, assim, como que funciona? A criança, depois, como é que ela vai poder desenvolver essa questão da robótica na vida prática dela? É, acho que é legal esse conceito, porque é uma pergunta que os pais fazem pra gente. Vamos lá, nesse primeiro momento com o Lego, é assim, não é um robô. Você não tem um robô de Lego na sua casa, né? Os eletrônicos na sua casa são diferentes. Então o Lego, nesse caso, é a primeira abordagem com a robótica. Ele aprende lógica de robótica, lógica de programação, tá? E aí a gente tá evoluindo, evoluindo a grade, pra que no futuro, aí na idade certa e na frequência adequada, ele aprende robôs mesmo, por exemplo, vou fazer um robô pra controlar a energia elétrica da minha casa. Mas isso é uma etapa. A gente não chega lá de uma vez, porque senão a gente assusta o menino. Então a gente começa com um instrumento de aprendizagem, que é o Lego, e tem um foco educacional. Então ele aprende, assim, sobre o conceito de robótica, aprende sobre o robótico em si, mas acho que o pai precisa entender nesse momento é que as habilidades comportamentais que é trabalhar nesse garoto são muito mais importantes que a habilidade de robótica nesse momento. Assim como é a mesma programação. Há uma expectativa muito grande, meu filho vai sair lá um gênio do robô. Claro, bacana, se ele sair vai ser incrível. A gente tem lá vários garotos que são gênios. Convido pra lá conhecer os meninos, são geniais. Mas o grande resultado pra vida desse menino é a mudança comportamental. E o que vai diferenciar de ter sucesso lá na frente são as relações interpessoais, como ele lidera a equipe, como ele vai realmente trabalhar e encontrar uma solução pra um problema. Então o buraco é muito mais embaixo do que a robótica em si. E o pai precisa entender que, por exemplo, ilustração. Quando alguém faz uma aula de ilustração, o menino aprende foco, resiliência, errou, apagou. Então o pai precisa entender que o que está por trás do conceito, às vezes é muito mais importante que o conceito em si. Então pra poder participar desses cursos, estar ali inserido na escola, não precisa ser os meninos que são super inteligentes, super acima da média, não. Pode ser qualquer criança, até aquelas também que tem alguma certa dificuldade na escola, que precisa justamente desenvolver ou não. Tem que ter algum pré-requisito, sim. Essa é a pergunta, assim. Eu não acho que existe uma criança mais inteligente que a outra, sabe? Eu acho que existem crianças mais interessadas que as outras. E quando a gente pega uma criança e coloca ela lá, que a princípio parecia que era uma criança menos inteligente... Não, mas eu digo que com algum déficit, né? De inteligência, algum déficit na escola, de aprendizado, alguma coisa assim. É legal essa pergunta, porque a gente tem alguns casos, a gente tem até uma criança autista. É interessante porque o interesse e a paixão que o lego, um joguinho, traz na criança, é impressionante. Você precisa ir lá e ver ao vivo como a criança se transforma. Então ela tem esse déficit, não é porque é culpa dela. Acho que vai precisar de levar a menina para a escola para poder ficar tomando remédio para a atividade. Cara, eu tenho déficit porque a escola é chata pra caramba, não sei se vai falar isso aqui. Mas é chato. O livro, da forma como é, é chato. O cuspe e giz ali, é chato. O professor enche o quadro e giz, o menino vai lá e pega o celular e bate uma foto do quadro. Educação mudou, gente. Pelo amor de Deus, menino, hoje nasceu no mundo, meu sobrinho de sete anos, pega o Google, ok, Google, qual é a capital da Noruega? O Google dá resposta, ele vai lá e estuda. O mundo mudou. E a gente tem um conflito de gerações de professores e alunos e pais, isso precisa ser resolvido. A gente está aí para ajudar da melhor forma possível. Não sabemos se é a melhor solução, mas a gente está tentando, pelo menos, encontrar respostas para essas perguntas. Então, quando você fala o menino tem algum déficit, uma coisa assim, primeiro a gente tem que parar de botar a culpa no menino e começar a refletir assim, pô, cara, seu filho é normal. Seu filho só está no ambiente que é chato pra caramba. Hoje não tem estímulo, não tem feedback, só toma porrada, vai mal na prova, é zoado pelo colega, o professor às vezes discrimina, ou às vezes a educação é chata pra caramba. Cara, deixa, dá oportunidade para o seu filho deslanchar, cria oportunidade para ele deslanchar e se ele escolheu uma área, deixa ele decolar naquela área. Acho que esse é o grande foco. A gente precisa ressignificar esse sentimento da criança, compreender. É, bom, a gente conversando, muita gente deve estar curioso, né, na prática, como é que funciona isso? Gente, robô, reprogramação, game. Vamos mostrar um vídeo para o pessoal ver? Como que é isso? Ah, bacana. Aqui, o objetivo é que as crianças tomem gosto pelo aprender, desejem evoluir e se desenvolver como seres humanos. Seres humanos que se comuniquem de forma objetiva e racional, pensem de forma criativa, exerçam raciocínio lógico, tenham discernimento sobre relações de causa e efeito, com desenvoltura e desenvolvam habilidades para liderar um grupo ou conduzir um projeto. Tudo isso com a mão na massa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, isso é só uma amostra de todas as possibilidades do que pode ter nessa nova escola. E no próximo bloco a gente vai falar sobre os outros cursos, o Organizadamente e o Empreendedorismo e Ilustração. Não percam! Esse é o Sete Lagoas em Debate e hoje estamos falando sobre a importância de ressignificar a educação. Gustavo, a gente estava falando sobre os cursos, né? E agora vamos falar sobre o Empreendedorismo. Essas crianças novinhas, não é muito cedo para elas terem a consciência de serem empreendedores? Roberto, acho ótimo você trazer esse questionamento, porque muita gente associa empreender somente com montar um negócio. E a gente associa empreender como uma pessoa comum fazendo uma vida de forma extraordinária. Empreender é você fazer mais da sua vida, é você fazer mais e entregar mais para o mundo. Então esse é o nosso propósito com empreender, é ajudar as crianças a entregar algo mais para o mundo, é ter significado para a vida. Então o Empreendedorismo não é só um curso que vai lá aprender a montar um negócio, né? Está embutido em todas as disciplinas. É justamente assim, pô, como você pode ter uma vida com significado e fazer mais da sua vida? Quanto mais cedo você inserir isso na criança, mais ela vai se sentir confiante e dona do futuro dela. Interessante. Porque o futuro dela não é dos pais, o futuro dela é dela e ela precisa aprender isso desde novo. E como que seria isso na prática? Ela aprender isso tão pequenininho, com seis aninhos, sete aninhos começando aí? Elas aprendem na prática, elas aprendem fazendo. Aprendem testando, aprendem errando, aprendem fazendo projetos, projetos aplicados ao mundo real. Então é isso que a gente trabalha, a nossa aprendizada é 100% baseada em projetos, então esse é o nosso foco. Mas quais tipos de projetos, para elas tão pequenininhas assim? Vários tipos, né? Igual, por exemplo, foi fenomenal pegar aula de robótica trabalhando em treinadorismo. Elas tinham que criar robôs para a NASA. Que bacana! E elas acharam que era a NASA de verdade, mas a gente pegou o robôzinho da NASA que está em Marte, e deu uma estudada, e a gente criou projetos inspirados nele. Mas as crianças assim, cara, a gente está fazendo um negócio para a NASA, nós vamos mudar o mundo. Entendeu? Você achar a mais responsabilidade dela que ela é capaz de mudar o mundo. Isso é empreender. Que bacana! E também existe o curso de ilustração, que é interessante também para elas já desenvolverem, eu acredito, essa questão da criatividade, que é outra coisa muito importante para a vida de todos, né? É, perfeito. A gente tem, na verdade, esse semestre teremos ilustração e também quadrinhos, tá? Que é uma forma, assim, aplicada da ilustração. A gente está lançando aí para o segundo semestre. E a ilustração, não só desenvolver essa habilidade criativa, mas desenvolve muito foco. Desenhar não é fácil. Desenhar requer resiliência. Uma coisa que a gente vê, novamente, o pés para os pais, não só com relação à crio, mas para a vida. Para parar de enxergar a educação somente com o tópico. Aí meu menino vai lá aprender a desenhar. É muito mais do que aprender a desenhar. Desenhar é difícil para caramba. O desenho dá errado, às vezes não está satisfeito. Tem que ser resiliente, apagar, fazer de novo, ter persistência. A gente vê que o jovem hoje, ele desliga muito fácil. É, verdade. Ele pega uma coisa, ele vê um desafio, um problema... Ah, não, pai, tchau. Larga, faz birra, vai para lá. O que eu vejo, eu converso muito com o professor de ilustração disso, é assim, como a ilustração trabalha essas competências. Então o que a gente usa aqui, novamente, por robótica, ilustração, games, a gente usa algo que é do interesse da criança, no caso o desenho, para poder trabalhar algo nela que no futuro vai se tornar um problema. Chegar no mundo real, você não pode desistir das coisas assim. É verdade. Então eu acho que é importante a gente enxergar o conceito muito além do conceito. Até de adiante, a gente está pensando em algum momento em um curso de youtuber, né? E uma mãe me perguntava para mim assim, Pô, Gustavo, meu filho adora youtuber, eu não quero nunca que meu filho faça um curso de youtuber. Aí eu disse para ela, por que não? Então, o que a gente trabalharia num curso de youtuber? Primeiro, uma criança ir lá estudar um conceito, um problema real, e fazer uma análise daquele conceito, uma análise crítica daquele conceito. Depois, ela pega e tem que escrever um roteiro, uma opinião formada sobre aquele assunto. E depois ela tem que gravar e se expressar em público. Estou ensinando seu filho a analisar um contexto, ter uma opinião crítica, escrever melhor, se comunicar melhor. Sabe o que é isso? É a aula de literatura e português na escola que é extremamente chata, é o curso de youtuber. A educação mudou, e os pais precisam entender isso. Parar de enxergar somente, aliás, é um joguinho, é um youtube, não, cara. Existe uma coisa de por traço. É verdade, e isso faz parte da realidade deles. Eles vi vários exemplos aí. Tem o Resende, tem outros que eu já nem sei o nome. Mas por que não fazerem... Authentic Games. É, Authentic Games, isso mesmo. Então, por que não fazerem de uma forma direcionada, de uma forma correta? Não fazia parte do meu mundo na época, mas faz parte do deles, né? É o que o professor americano chama de... O conceito, o Marco Porence, que chama de nativos digitais. Ele nasceu no mundo, que é um mundo totalmente diferente no mundo que a gente nasceu. E ele já é um nativo digital, e não tem como a gente lutar com isso. O mundo vai ser assim pra sempre. Na verdade, é nós que temos que aprender com eles, né? É verdade. A gente tem que acompanhar, não tem jeito. Eu acabei indo até no show do Resende, você acredita? Eu tô tentando me inserir, e realmente, eu que tenho um filho pequeno, e também ajudando a desenvolvê-lo nisso. Porque eu acho que não tem outro caminho hoje, né? Então, vamos, e pelo menos, do jeito certo, né? Sim, com certeza. E outro curso que eu achei interessante foi Organizadamente. Organizadamente já é pra um público com a faixa etária um pouquinho, as crianças um pouquinho mais velhas, né? É, assim, desde o início da CRI, a gente tem essa pegada de inúciação, robótica, games, mas eu sempre acreditei no Organizadamente por um grande motivo, assim. Vou pegar meu caso, sabe? Assim, o pessoal falava assim, Gustavo é malandro, mas é muito inteligente. Eu nunca mais achei um cara muito inteligente. Eu sempre achei o cara que estudava certo. E como você estudava? É, assim, uma hora minha de estudo valia mais que dez horas de estudo pra uns colegas nossos. Então, Organizadamente, na verdade, é uma forma de estruturar a mente da criança pra ela aprender a estudar melhor. Criança não, eu tô falando de adolescente, tá? Então, por exemplo, você tem uma prova... Ótima pergunta. Você tem uma prova, hoje é sexta-feira, a gente tá gravando na sexta, não é ao vivo, né? Você tem uma prova na segunda-feira e você vai dedicar quatro horas e quinta-feira pra estudar. Uma prova de história. Tem que ler trinta páginas a matéria. Qual que é a melhor forma de você estudar? Qual seria? Né? Assim, eu lembro, eu lembro que colegas faziam isso e é provado, né, que isso não funciona. O cara vai lá e lê a matéria dez vezes. Trezentas páginas. Trinta páginas, vindo de trinta, trezentas páginas. É provado, por exemplo, que se é uma técnica que a gente ensina, apoia em prática, se você lê uma vez, fechar o livro e fazer um resumo do que você aprendeu, seu desempenho é muito melhor do que você lê dez vezes. Por quê? É provado que o esforço em aprender gera mais aprendizado do que a repetição em aprender. Mas como fazer esse resumo? Usando diagrama de cores, fazendo mapas mentais. Então a gente ensina também a fazer esse tipo, com aprofundamento da orientação da mente. Outra coisa que a gente ensina, rotina de estudo, horário de estudo, ritmos de estudo. Não adianta você estudar, sentar quatro horas a bunda na cadeira, isso não rende. Existem rotinas e ritmos que você tem que manter pra estudar. Então organizadamente é justamente assim, pô, já que o mundo é cruel e tem que passar na prova, então vamos ajudar esse jovem a estudar melhor pra essa prova, e não ficar desperdiçando o tempo da vida dele, porque ele não agrega valor, estudando de forma errada, estudando de forma chata. Então a gente trabalha essa parte também como uma forma assim, a gente quer que os jovens tenham uma vida melhor, né? Todo mundo tem uma vida melhor. Então já que você tem que estudar pra uma prova, cara, vamos estudar nessa prova melhor. Então a gente tinha um modelo que não deu muito certo, que era um curso longo, agora a gente vai ter um curso modelo mais rápido, provavelmente vão ser oito encontros durante um mês, intensivão, pra ajudar, principalmente lançando ele em agosto, pra ajudar esse jovem assim, cara, você vai iniciar esse semestre com o pé direito, vai ter prova, você vai estudar bem pra essa prova. Há um outro conceito. Pô, aprender a interpretar uma pergunta. É verdade. Mas eu vejo essa dificuldade também pros mais novinhos, vocês não pensam em fazer organizadamente baby? Sim, nós vamos fazer pros mais novos. É, nós vamos fazer pros mais novos. Mas assim, a gente vê que a dor dos mais novos é um pouco diferente da dor dos mais velhos nesse momento. Então, até diferenciando um pouco a CRIO, a gente tem mais segurança pra aplicar isso já a partir dos 12 anos, mas assim, tem muitos pais pedindo pra mais novos. A gente já começa agora... Eu falei aqui muito claro, né? Aprendizado maker, né? Nós também estamos aprendendo de forma maker. A gente chama alunos lá pra poder... A gente tem vários pais que confiam na gente. Cara, podemos fazer uma aula de experimental com o seu filho pra gente testar esse conceito com o seu filho? Então a gente tá fazendo isso com crianças de 8 a 12 anos nesse momento pra testar organizadamente o mais novo, sim. De forma controlada. Ensinar o menino a estudar melhor não tem o menor problema. É pra gente lançar isso com muita efetividade. Então o nosso foco, assim, não é pegar o menino. Não é pegar o menino e fazer o para-casa com ele. Acho que não é a função da escola, não é a função do pai, não é a função do curso complementar. Eles têm que ser independentes, afinal de contas, né? Tem que aprender isso. Você tem que ensinar a criança a assumir responsabilidade sobre os erros dela. Se o para-casa dela tá errado, ela tem que sentir que ela precisa melhorar. Então eu não tenho que fazer o para-casa pra ela ou pegar na mão no para-casa. Eu tenho que ensinar, assim, cara, como é que eu vou estudar melhor e melhor no para-casa. Porque quando você chega lá no mundo profissional, a gente tá aqui hoje, cara, não tem ninguém que vai dar a mão pra gente, não. Exatamente. E se a gente não ensinar essa competência pro jovem desde cedo, cara, eu sei que eu trabalho isso nas grandes empresas do Brasil e do mundo. Cara, ensinar depois de mais velho é muito mais difícil. É muito mais difícil. E na crise, são esses profissionais que ficam. O cara que bate no peito vai lá e resolve o problema. Não é o cara que chora pedindo papai e mamãe pra me ajudar, não. Exatamente. E agora você tinha falado também que nas férias vocês estão pensando em fazer umas oficinas muito interessantes, né? É, a gente aproveita o período de férias, as crianças estão com a energia, a flor da pele, os pais doidos pra tirar os meninos de casa. Então nas férias teremos sim curso de games, de robótica, ilustração, quadrinhos. A gente tá trazendo tudo isso em grande escala aqui na cidade, nas férias, pra que os pais possam realmente levar os filhos lá pra ocupar o tempo, fazer algo divertido, algo leve. É importante destacar que um curso de férias não é um curso semestral. Por que disso? Um curso de férias, ele é muito mais fun, muito mais divertido do que conceitual, porque a criança tá cansada, ela quer se divertir nas férias. Então, sim, a gente leva o aprendizado e o conceito, mas ele é um curso muito mais leve em termos de conteúdo, é um curso de curta duração. Mas é um foco e também é uma chance dos pais e crianças conhecerem nossos produtos, nossos cursos, trazer o interesse. Às vezes a criança vai fazer games de robótica, no final decide por um ou outro. Então é uma forma de demonstrar pros pais e crianças um caminho pra eles conhecerem a criação. O de games, explica melhor, eu achei fantástico reunir várias crianças, fazer uma rede, como que é isso? A gente tá pensando, quando tem em primeira mão aqui, a gente vai fazer uma mega maratona, um evento de games aqui, várias salas, várias crianças, games de robótica junto, rolando games em cada sala, programação de games em cada sala, pra no final ter crianças lá com games publicados. Isso é muito legal, né? Muito legal a criança chegar em casa e ter uma página dela, né? Como chama o seu filho? Heitor, né? Heitor. Heitor vai ter uma página, heitor.creatividade.org, que é o site da Crio, né? Criatividade.org, onde ele vai poder chegar e mandar pro seu irmão, pro seu cunhado, pro priminho que mora longe, olha aqui o jogo que eu fiz, e mandar o jogo dele, com o nome dele, a marca dele. Então essa é um pouco da nossa proposta também aqui. Olha só como isso traz pra ele um sentimento de feedback tão gostoso, né? No sentido assim, olha, olha o que eu fiz, Educação Maker é isso, assim, sabe? Eu fiz isso aqui, olha que orgulho que eu tenho de ter feito isso, sabe? Acho que quando fala Educação Maker é isso, a gente tem que trazer pro jovem esse orgulho de fazer coisas. Ele fez a oficina rapidinha de robótica, ele chegou lá em casa todo orgulhoso, mãe, eu programei o robô, saiu de lá todo feliz. Isso é muito interessante, realmente. Muda todo o conceito. É, e muda a motivação dele pra estudar, pra crescer, né? Acho que essa que é a grande questão da Crio, assim, é muito mais do que aprender robótica. Eu só chego em casa, ele quer pesquisar, ele quer saber mais, é completamente, é muito interessante mesmo. É, eu mensuro muito, eu adoro filme, seriado ou livro, eu mensuro muito o meu interesse no seriado ou livro, se depois você acabar de ver um filme, ou ler um livro, ou ver um seriado, se eu vou pesquisar mais sobre o assunto depois na internet. E eu vejo isso nas crianças, assim, ela sai da aula de robótica, o menino vai lá pesquisar sobre a NASA depois. Nunca tinha estado no site da NASA, quer saber mais sobre NASA. Então, assim, você botou isso, você falou no entusiasmo do Heitor, né, seu filho, é assim, é muito mais do que ele aprender robótica, ele realmente tem essa paixão e fala assim, cara, mãe, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero aprender mais, eu quero um mundo melhor. É verdade. É assim, é muito mais belo do que, cara, o robótica de menos, o criar o joguinho de menos, a paixão dele que dá o resultado, acho que a gente precisa... A pessoa se descobrir, ela ter confiança nela, ver que ela dá conta, que ela pode, autoestima. É uma autoconfiança, e não tem preço, não tem preço. Isso é fantástico. Então, isso que a gente tem que trabalhar no jovem, sabe? A gente usa os instrumentos, né, robótica, games, ilustração, quadrinhos, como plano de fundo, como área de interesse dele. Mas a transformação que você gera na vida dela é muito importante, porque é isso. E a gente precisa até educar os pais para isso, porque o pai pensa muito um mais um igual a dois, mas os problemas são muito mais complexos que esses. Eu acredito que muitos pais também têm aquela mentalidade, e o que que isso vai trazer de retorno financeiro? E não é só isso, né? Acho que tem outros retornos também que são muito maiores. É, eu diria assim, né, uma frase do Einstein, né, que o momento que abre uma nova ideia nunca mais é a mesma, né? A partir do momento que o seu filho cria um jogo, faz um robô, agora chegou contando, a cabeça daquele menino nunca mais é a mesma, assim, nunca mais, nunca mais. Se ele tiver uma aula de games aqui por seis meses, por mais que ele vai fazer outra coisa depois, ele sempre vai ter uma noção lógica ali, capaz de criar um game que não é bicha de cabeça assim, muito diferente. Então isso ainda é um bem muito intangível, a gente tem que intangibilizar tudo, né? Mas quanto custa a felicidade do seu filho? Quanto custa o interesse dele aprender coisas novas, buscar coisas novas, né? E não só isso, assim, pô, quanto o pai tem dado ritalina, levado o menino para a escola, gastado uma nota com terapias que não levam a lugar nenhum, muitas vezes é nociva para a criança. Cara, o menino só quer, só quer, põe a energia dele para fora. Canalizar aquilo ali. Vamos canalizar isso em algo produtivo, em algo útil? Algo criativo, algo realmente. Num game, num robô, numa ilustração, vamos canalizar em algo que no futuro vai ser bacana? Abre o leque de possibilidade ali naquela cabecinha, aquilo ali no futuro, vai ser só colher os frutos depois? Sim, sim, igual é com o futebol, igual é também com o judô, com a natação, com a inglês, acho que todos são importantes, né? Acho que o esporte é tão importante quanto a cria, a gente vê muito próximo. Então, assim, há uma forma de canalizar, tem crianças que... Cada um no segmento, cada um tem uma afinidade com uma área, né? É, eu te garanto, assim, né? Que programação dá mais sucesso que robótica? Você vai pegar o Bill Gates, o Zuckenberg, né? O Steve Jobs, o Wozniak, todos são mais bem sucedidos que qualquer jogador de futebol, né? Então, programação é um caminho. É importante, você falou de jogos também, eu não citei, mas o Bill Gates, com sete anos, criou um jogo. É mesmo? Que era um jogo da velha no computador, né? O Wozniak, que é quem fundou a Apple com o Steve Jobs, com nove anos, ele e o Bill Gates criaram um jogo Breakout, que é um jogo que as crianças fazem aqui na Crio também. Então, assim, eles descobriram a paixão por programar fazendo algo que eu saio que era o jogo. Né? Então, assim, quanto mais cedo você estimular isso na criança, maior a chance lá na frente. Ele não vai fazer um programa de computador chato agora, cara, ele gosta de jogo. Vamos fazer um jogo, que depois transformar esse jogo num sistema de gestão financeiro de empresa, que vai poder ser vendido para todas as empresas, vai ser muito mais fácil. É verdade. E quem quiser conhecer mais sobre a Crio, pode ter o site, não tem? Perfeito. O site é criatividade.org, tá? Nós somos de portas abertas, nós estamos aqui na beirada da Lagoa Paulina, perto da câmera, tá? Chama Crio, Avenida Getúlio Vargas, 191. É um prédio, tem várias lojas embaixo, a gente está no segundo andar, tá? Eu peço também que entre pelo telefone, eu tenho que conferir aqui. Pode entrar pelo WhatsApp, ou pelo telefone, ligar aqui, 98456-5573, pode marcar o experimental, marcar para conhecer, assistir uma aula, é super bem-vindo. A gente tem telefone fixo, mas no site tem, não vou... Eu sou do mundo digital hoje, manda o WhatsApp, a gente está disposto a responder, a gente responde super rápido, e vai ser um prazer, e a gente vai estar fazendo barulho na cidade aí, para realmente, assim, trazer uma educação que faça sentido para essas crianças, para todo mundo. E esse é um convite, né? Não só para poder fazer parte da CRIO, mas mais do que isso, para poder fazer parte do movimento, assim, pensando assim, caramba, nossas crianças merecem e podem estudar e aprender com mais significado, com mais propósito, com mais paixão, e que isso vai trazer resultado para a vida. É, isso aí. Gustavo, quero te agradecer muito pela presença, sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer, adoro falar, eu sou à vontade. É isso aí, o Sete Lagos em Debate fica por aqui. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto